Oi, muito bem meus amigos, é isso mesmo que vocês estão vendo, finalmente chegou a plaquinha do canal de 100 mil inscritos, nós já estamos batendo 600 mil, se Deus quiser, mas agora chegou a plaquinha de 100, nós vamos fazer como um bom youtuber, nossa que falhada de puberdade que deu minha voz agora, como um bom youtuber fazer um unboxing, né, para abrir a plaquinha do YouTube. Muito bem, para o nosso unboxing vamos utilizar a nossa boa e velha faca, né, vamos utilizar a nossa faca, parece que primeiro eu só preciso, aliás, acho que nem vai precisar de faca, já vai chegar aqui, ó, 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 ó Ó, já tem até um suportezinho atrás aqui pra xabala pala play Um negócio prático pra pendurar Vem o que? Vem uma cartinha, vem um negocinho pra conservar E ó, não se alimentem disso, crianças Recognizer Team Aqui ó, pra compartilhar o prêmio com a minha equipe Aliás, aproveitar e compartilhar o prêmio com a minha equipe Vou levar para o gabinete já, esse é o nosso grande prêmio YouTube Você acaba de realizar um feito que poucos criadores de conteúdo do YouTube já conseguiram A incrível marca de 100 mil inscritos no seu canal Mentira, todo mundo consegue 100 mil inscritos Sabemos que os números no YouTube costumam crescer bastante Mas esperamos que você não perca a noção da realidade por trás desse marco de 6 dígitos Cada uma dessas pessoas inscritas em seu canal gostou do trabalho que você realizou Mentira, tem um monte de cara que segue só pra xingar Você as inspirou, desafiou ou divertiu Você alcançou esse marco com um trabalho duro, perseverança e provavelmente um senso de humor saudável Eu tenho um senso de humor saudável, né? De vez em quando vai mal pra saúde, meu senso de humor Dá pra minha saúde Mas, vamos lá Essa conquista será sua para sempre A não ser que 500 mil pessoas resolvam se desinscrever no canal Aí não vai ser minha pra sempre essa conquista Que aí vai voltar, regredir Gostaríamos de demonstrar nosso reconhecimento pelo seu trabalho com este prêmio prata para criadores Um pequeno símbolo da nossa consideração e do nosso respeito Sabemos que você não cria conteúdo esperando receber algo em troca Que mentira, eu espero receber muitas coisas em troca YouTube me mande coisas em troca Quero ficar milionário Nada Que faço só pra ficar milionário Se não fosse pra ficar milionário, não fazia nada Você o faz pela vontade de criar e compartilhar Não tenho vontade nenhuma de criar e compartilhar E também porque encontrou um público que se importa Não importa nada, meu público quer que eu me lasque Quer que eu seja apedrejado em praça pública Porque eu sou político e todo político tem que se lascar Estamos ansiosos para ver suas próximas criações Mentira, vocês não veem nada Vocês só passam no vídeo lá pra desmonetizar, mano de pilantra A marca de um milhão de inscritos pode parecer um pouco distante Mas você está mais perto dela do que imagina Estamos torcendo por você Parabéns Atenciosamente Susan Wojcicki CEO YouTube Muito obrigado Susan, sobrenome que eu não sei falar Esse é polonês de sobrenome, muito provavelmente Então, tá aí Quero agradecer a todos vocês Por esta marca Dizer que Grande prazer Sempre estou lá vendo Pra quem se pergunta aí Ah, mas quem deixa o coraçãozinho no canal do Quinhel Quem sou eu A não ser nos comentários que vocês falam Ah, o editor tal coisa, né Quando vocês falam sobre o editor O editor vai lá e dá coraçãozinho a ele mesmo Agora Aqui, aqui às vezes é o Matheus Às vezes é o Danilo Então compartilho esse prêmio aqui com o Matheus Com o Danilo também Que fazem aí Que trabalham aí junto comigo E o que eu estava falando? Esqueci Você, maconheiro safado Esqueci o que eu estava falando Mas enfim Agradecê-los aí Por este ano Que não acabou ainda Mas Foi um ano extremamente difícil Tenho certeza que foi para vocês também Fiquei muito longe da minha mamãe Acho que nunca fiquei tanto tempo assim Sem ver minha mãe Muito tempo sem ver meu cachorro também Meu gato Meu cachorro inclusive Ficou doente esses dias aí A gente descobriu que estava com um sopro aí no coração Ficou internado Mas nosso querido Zach Mas felizmente ele teve alta aí É... Hoje Que no caso é ontem Pra você que está vendo esse vídeo amanhã Entendeu? Pra mim é hoje Mas pra você é ontem Por quê? Porque você está vendo esse vídeo amanhã No tempo em que eu estou falando Ah, entendeu? Entendeu? Porque se você parar pra pensar Na verdade não há Né? O que o eu lírico quer dizer com isso? Quer dizer que Na prática não existe futuro E não existe passado Porque só o que existe É o tempo que está acontecendo agora A não ser, claro Que a gente viva no multiverso Em que todos os tempos Estejam acontecendo ao mesmo tempo Enche o c*** de uma cora Doidão E fala merda Também é um mistério aí Que a gente precisa solucionar aí Você que é físico Pode nos ajudar Nessa empreitada Então Agradecê-los Né? Sempre um prazer Estar aí com vocês Ah! Lembrei o que eu estava falando Os coraçãozinhos Sou eu mesmo que vou lá Ver os comentários Um prazer Ver os comentários Respondê-los Né? Dialogar com vocês Um público muito legal Gente fina Bem humorada Do YouTube Né? Especificamente Agradeço muito todos vocês Né? Sem certeza Se tiveram um ano difícil Se vocês perderam algum Ente querido Aí minha solidariedade Vocês que ficaram distantes Aí dos seus entes queridos Como eu Também A minha solidariedade Meu abraço Pra todos vocês Né? Vocês só me veem Ou alegre Ou pistola Mas é claro Que no dia a dia A tristeza faz parte Só que como eu sou Uma pessoa comum Eu não vou ficar mostrando A minha tristeza Nem no YouTube Nem no Instagram Nem em nenhuma rede social Porque o que a gente mostra? A gente mostra alegria Felicidade Né? Porque a gente só quer ver Que as outras pessoas A gente só quer Que as outras pessoas Nos vejam felizes Alegres Né? Então eu não vou ficar fazendo aqui Vídeo chorando os pitangas Pra vocês Mas com certeza Esse foi um grande ano De bosta Não é um ano de merda Mas eu tenha conseguido aí Trazer um pouco de alegria Um pouco de informação Ou um pouco de indignação E tenha te tirado Da apatia Ou da inércia E que você continue aí Muito feliz Alegre com a sua família Saudável Espero que você fique Muito rico Bilionário de preferência E que você ficando bilionário Você financie futuramente Minhas campanhas E é isso É nóis Tamo junto E até mais Não é? Não é? Porque você está